Eu acho que o seu mundo devia chegar em Copenhague e mostrar para o mundo que o Brasil de hoje não é mais o Brasil de 20 anos atrás, nem da Eco 92, o Brasil está aí para colocar número na mesa e liderar um movimento forte, não só de país emergente, mas de várias potências mundiais para pressionar por um número coerente, decente, a gente consegue chegar nesse número, apesar de aqui dentro a gente ter problema com isso, mas até lá a gente precisa todo mundo se unir e mostrar que tem que ter seriedade, tem que ter uma base comum, que a gente tem condição de chegar com força, defender nossa ideia e vendê-la para o mundo.